Olá, bem-vindos. Essa daqui é a apresentação de revisão da nossa primeira aula, da nossa aula sobre a música na antiguidade. Meu nome é Alexandre Abreu, a gente vai rever um pouquinho dos conceitos dessa primeira aula do nosso curso de História da Música da Escola Livre de Música. Então, primeiramente, um dos pontos importantes que a gente destacou foi do estudo desse período ou não. A gente lembra que, para muitos musicólogos, o estudo da música na antiguidade não é um tema certo, não é um tema acertado. Existe muita divergência em relação a isso por um motivo fundamental, que é a ausência do registro escrito. A gente costuma tratar a história a partir de uma fonte única, escrita, organizada. E esse é um material que a gente tem com muita raridade quando a gente trata de música antiga. É uma lacuna e essa lacuna também oferece ferramentas para o próprio estudo. A gente tem maneiras de obter um estudo satisfatório a partir de outras evidências que não só a escrita. Ela estabelece, ao mesmo tempo, uma chancela, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade de busca por outros caminhos. A escrita se desenvolve ao longo da história da música. A gente tem, pelo menos, dois períodos, a Idade Média e o Renascimento, em que a escrita musical vai se consolidar, vai ser criada e vai ser consolidada junto com a própria prática. Esse é o ponto interessante. A gente tem uma escrita que vai sendo construída juntamente com o desenvolvimento, o exercício da música, né? Nesse período, a gente tem um registro, nesse período da antiguidade, a gente tem formas muito rudimentares de registro e que acabam distanciando, restringindo as possibilidades, né? Uma das formas possíveis de registro, e é o que a gente destacou na aula, foi o apoio sobre a poesia. A poesia vai definir, ao menos, o ritmo da música. É com base na poesia, na língua falada, que a música vai se apoiar na ausência de um outro padrão possível. Então, a gente tem uma teoria rítmica, que é atribuída a Damond de Atenas, e está na República de Platão, que fala que no estado ideal deveriam ser evitados ritmos variados e multiformes, e buscados outros, mais simples, que pertencem à vida ordeira e virtuosa. Os ritmos da dança e da melodia deveriam também se adaptar às palavras e não ao contrário. É uma citação do Damond, e que ela explicita um outro ponto que foi levantado na aula, e que segue para a nossa segunda aula também, que é a questão do etos da música. A maneira como a música é proposta, mesmo num momento inicial, já com uma disposição, como uma forma de prescrição, mesmo na ausência de uma escrita elaborada ou específica, diria assim, a gente já tem uma intenção de organização desse material, sobre uma certa lógica. Música A gente comentou um pouquinho aquele diálogo do Nuvens de Aristofanes, aquele diálogo entre Sócrates e o seu aprendiz, que fala sobre as medidas. palavras, diga-me então o que você quer aprender primeiro e o que não aprendeu antes, sobre medidas, palavras, o ritmo. Ele está tentando explicar um pouquinho como é que o ritmo musical se apresenta, e o aluno confunde, confunde com medida de peso. Os diálogos, a gente viu que é uma forma instrutiva de orientar, de apresentar essa ciência nova que está aparecendo. Como é que você vai mostrar isso? Os diálogos trazem um pouquinho essa possibilidade, porque fazem com que o leitor tenha essa identificação ou estranhamento com o aluno. Então a gente sabe que um dos pontos é a estruturação rítmica baseada na poesia. O outro ponto que a gente vai buscar elaborar ao longo do curso é a importância da iconografia. A gente tem, muito embora esse parco registro de notação, a gente tem, por outro lado, um registro bastante expressivo do instrumental da época e das práticas que eram realizadas. Especialmente em ânforas e vasos, eles acabam apresentando várias facetas da vida na Grécia Antiga, mas com uma atenção especial à atividade musical. Lembrando que essa atividade musical está inserida não apenas no cotidiano, mas naquilo que a gente entende por mitologia, que era religião. Então ela tem uma função ritual também. Daí sua importância. A gente pode ver nesses vasos a representação do aulos grego, do forminques, da lira e nas suas mais variadas expressões. Aqui, novamente, a gente tem uma actitude prescritiva. A gente tem ambientes diferentes em que essa música é realizada. A gente comentou na aula sobre as qualidades apolínea e dionisíaca da música e como elas dividem essa prática em duas. Então a gente tem instrumentos que estão relacionados ao culto do deus de lionísio, como, por exemplo, o aulos ou a flauta, e outros instrumentos que estão relacionados ao culto de Apolo, toda a família das liras. Esses instrumentos têm essa função específica, eles não se confundem, eles não se misturam, eles estão reservados para essa prática. Da mesma maneira como o uso dos modos, a maneira de interpretar, todo o pensamento musical grego era singido por essas duas referências principais, da apolínea e dionisíaca. E isso aparece também na iconografia. A gente vê que esses mundos não se confundem. A gente não tem uma intersecção. As representações são bem claras contra isso. Nesse ponto, a gente chega num ponto que é especial da aula, que é justamente tentar analisar de que maneira esse etos foi construído. Ele é construído de uma forma bastante consistente pelos autores, além da iconografia. Ele é abordado na República, de Platão, onde a música teria o poder de transformar o estado de espírito das pessoas e controlar suas ações. Dessa forma, ela deveria ser normatizada para que exaltasse as boas qualidades do indivíduo e ressaltasse a importância do equilíbrio e da ordem. Para isso, foi sugerido um sistema de educação baseado num balanço entre ginástica e música. A gente comentou sobre o mito de Quíron, que é aquele centauro que é metade cavalo, metade gente, ou seja, reunindo o melhor dos dois mundos. Ele tem a força e o instinto e o poder do animal e a razão do homem, que é um resumo desses universos apolíneo e dionisíaco. Exatamente esse é o ponto. A parte cavalo é a parte dionisíaca, a parte do centauro é a parte do homem, da razão, do equilíbrio. Segundo Platão, o excesso da primeira geraria, o excesso da ginástica, retomando a citação, geraria um homem violento, enquanto da segunda daria origem a um homem efeminado. Platão segue, a gente continua com a citação. Só determinados tipos de músicas são aconselháveis. As melodias que exprimem brandura e indolência devem ser evitadas na educação dos indivíduos que forem preparados para governarem o estado ideal. Só os modos dórico e frígio serão admitidos, pois promovem, respectivamente, as virtudes da coragem e da temperança. A multiplicidade das notas, as escalas complexas, a combinação de formas e ritmos incongruentes, os conjuntos de instrumentos diferentes entre si, os instrumentos de muitas cordas e afinação bizarra, deverão ser banidos do estado. Essa citação, eu acho que é um dos exemplos mais claros e objetivos dessa prescrição. Platão estabelece perfeitamente quais seriam esses universos musicais e a maneira como eles deveriam ser usados. Ele fala de uma música como necessária para a formação do indivíduo que vai governar a cidade. E esse indivíduo precisa ter coragem e temperança. São qualidades atribuídas a determinados modos. E ainda vai mais longe. Estabelece como diferentes características de instrumentos, o quanto músicas muito complexas, com variações rítmicas, instrumentos com muitas cordas, com afinações complexas, deveriam ser evitados. Ou seja, o tipo de instrumental dionisíaco em preferência dos ideais apolíneos, de organização, de ordem, de equilíbrio. Eu acho que é uma das citações que mais deixam claro a urgência desse etos que se pretende. Eu fechei a aula com aqueles problemas de Aristóteles, que ele cita e da maneira como eles são modernos para nós hoje em dia. Então ele cita, eu vou ler alguns, então ele cita, por exemplo, como por que as pessoas ouvem com mais prazer canções que elas já conhecem do que desconhecidas? Por que escutamos com mais prazer um cantor solo do que acompanhado pelo Aulus ou a Lyra? Por que muitas pessoas cantando mantêm o ritmo melhor do que poucas? Por que o que ouvimos por nossos sentidos tem um caráter moral? Essa é fantástica, né? Até mesmo uma melodia sem palavras tem um caráter moral. É por causa de seu movimento que sugerem ações que indicam caráter? Então, essas também são outras citações que eu acho que complementam o que foi dito. E que é um ponto da antiguidade que vai ser, inclusive, reelaborado nos períodos subsequentes. A gente tem uma linha em que esse etos vai sendo reconstruído e readaptado em função da mudança do pensamento. Mas é impressionante como questões que parecem ser tão especiais para a nossa cultura, para o homem dos dias de hoje, já são elaboradas ou pensadas pelo pensamento grego antigo. questões que reverberam tanto para o homem questionando a nossa escuta, questionando a nossa escuta como uma referência. Para uma boa parte da musicologia, a gente tem a impressão de que os cursos de história da música são destinados a só estabelecer pontos referenciais. O grande virtuose, o grande compositor, se esquecendo de um ponto fundamental e que era um problema para Aristóteles, que é a da recepção. O que a gente faz com a escuta, com as pessoas que não tocam, mas que participam como agentes de uma forma diferente. Um pouquinho o resumo da aula. Um abraço e a gente se vê no próximo.